E a Rupi Calçados com muitas novidades, primavera, verão 2018 e você vai aproveitar. Você que é atacadista, venha também porque preços especiais esperam por você. Vamos começar mostrando os calçados bebê, do 13 ao 17, 15 reais. Tem também papetes, tênis e sapatênis do 20 ao 27, 30 reais. Papetes, tênis e sapatênis do 28 ao 35, 30 reais. Tem também botas do 20 ao 34, 35 reais. Tênis adulto, 40 reais. Tem tênis de rodinha, só 70 reais. E tênis de LED, 40 reais. E pra gente encerrar, tem sapatilha e boneca, 15 reais. Domingos Ura 152 em Birigui e a Rupi Calçados. Muita novidade da coleção primavera, verão 2018 e você vem aproveitar. Corre!